Música Olá pessoal, hoje três sardeiras de março de 2016 Estou aqui com os monstros aqui na academia É o seguinte, o Rogério e o Daniel Eles treinavam sozinha na academia E agora pediu orientação aqui do treinador físico, Hedro Jesus E aí Rogério, agora com a orientação do professor fica mais fácil, né? E o resultado é melhor, né? Com certeza, com a orientação do professor a gente está crescendo mais E está aprendendo aí, dia a dia, pegando pesado e crescendo, né? Vamos aqui, olha só com o Daniel, olha só o braço aí Nossa, o braço aí Quer ficar mais grande ainda? Quero ficar mais grande, o professor que passa o treino com mais todo dia aqui Mas lutando aí para ficar mais grande ainda Para ver o futuro no final aí Olha, o Rogério mais o Daniel fazia 110 no subindo Eu diminuí a carga para a gente trabalhar mais legal o treino, né? Diminui a carga e fazer mais concentrado, mais devagar É importante, né, Rogério? Você que realmente pegava muito peso, se diminuía E trabalhar mais concentrado Para ter mais resultado, melhor na fechofia, né? Com certeza Aumenta mais, pega mais rápido Mais rápido Consenso Lega a carga cueva, vamos lá para mais filmar, né? Música Música